E agora vamos mostrar o bate-papo de Selma Moraes com o vice-presidente da General Motors do Brasil, Marcos Munhoz. Ele falou de mercado e dos lançamentos. Confira. A cada evento da General Motors do Brasil a gente faz questão de conversar com o vice-presidente da montadora porque ele sempre tem uma palavra para falar sobre o mercado e sobre todos os produtos da montadora. E agora nós vamos bater aquele papo com Marcos Munhoz. Munhoz, o momento não é maravilhoso, mas para a General Motors do Brasil sim. Sete meses de liderança com o Onix, 20 anos de liderança com a S10 e vocês estão mexendo nela. Mexeram na S10 e agora na Trailblazer. Boas novidades. O mercado brasileiro como um todo tem evoluído muito. E alguns segmentos evoluindo em uma velocidade muito grande. O que a gente vê, por exemplo, nesse mercado dessas esportes e utilities é que o uso é tão multifacetado com tantas necessidades que a gente tem ficado muito próximo do consumidor para poder atender essas necessidades. E o que a gente faz agora é uma mudança importante. Não só no visual que cada um pode praticamente em segundos perceber, mas nós colocamos 50 novidades, 50 itens inéditos na Trailblazer para atender de fato esse consumidor em constante busca por melhorias. E é um consumidor altamente exigente. E vocês estão lançando tantas novidades e diminuíram o preço. Que mágica foi essa? É, não tem muita mágica não, mas enfim. O que nós fizemos foi uma combinação do seguinte. Nós temos um carro agora com mais tecnologia, com mais equipamentos. A gente trabalhou muito na aerodinâmica do carro. A gente trabalhou para diminuir o peso do carro. E o pacote disso tudo é uma dessas gratas satisfações onde você pode adicionar conteúdo, tirar custo de massa, de peso do automóvel e com isso conseguir possibilitar uma redução de preço. Realmente não é todo dia que os engenheiros conseguem esse tipo de fenômeno, mas quando conseguem nos dá muito prazer. E esse segmento está crescendo, apesar de toda a dificuldade do mercado. Então vocês estão apostando nisso e pegar uma fatia um pouco maior? Então, aliás, o seu ponto é muito bom. Esse segmento está crescendo, sim, quando o mercado todo cai. Para vocês terem uma ideia, o mercado, infelizmente, este ano está caindo mais de 25% em relação ao ano passado. E esse segmento sobe 10%. E o que acontece é, de fato, muitos clientes migrando de puro automóvel de passageiro para uma SUV para o esporte de utilita. E por isso que nós estamos, inclusive, fazendo essa modificação enorme de itens de tecnologia nesse carro. Agora vamos falar da líder de duas décadas, que é a S10. Vocês mexeram na S10, está maravilhosa e com muita tecnologia. Então, a S10 começou, para quem tem uma memória mais longa do mercado automobilístico, com a ideia de que as picapes grandes eram muito caras e o custo-benefício para o que ela se tratava a cumprir na época, que era basicamente uma ferramenta de trabalho, não estava bem equacionada. Aí viemos com uma picape compacta, a S10, carregando mil quilos, portanto, carregava a mesma carga das grandes picapes. E aí ela foi evoluindo, 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 e para a nossa, de novo, grande felicidade, nos últimos 20 anos, desde que lançamos, sempre fomos líderes. Porém, a cada ano, em meio, dois anos, a gente faz uma modificação na S10. Algumas maiores, outras menores. Esta agora é uma grande modificação, o que prova que time que está ganhando tem que mexer sempre, sim, senão não funciona. Principalmente se os adversários se fortalecem também, né? O que foi o caso dos seus adversários? É, eu prefiro chamar de competidor do que de adversário, porque a gente respeita muito nossos queridos amigos lá. Mas é verdade, esse jogo não para. Se você ficar parado, alguém te atropela. E realmente é incrível a quantidade de modificações que esse segmento tem esse ano para o mercado. É bacana de ver, sim. E sete meses de liderança do Onix? Como é que vocês analisam isso? Aliás, você me disse uma coisa interessante, né? É melhor ser terceiro vendendo 4 milhões do que ter líder vendendo 2 milhões. Mas, ainda assim, vocês são líderes. É, a liderança, obviamente, é extremamente importante do ponto de vista de ter o reconhecimento do público pelo que nós temos feito. Nós mudamos muito a linha da Chevrolet, tem muita modificação ainda. E, de fato, ser líderes é a consagração de que diz o público. Mas você tem razão. Com o mercado que caiu pela metade, é muito bom ser líder. Mas vamos ver aí se acontece alguma coisa. E o brasileiro aí se anima de novo a comprar automóveis. Acho que tem uma conjuntura muito grande por trás, tanto do ponto de vista puramente econômico, mas muito mais de nós termos mais confianças. Nós vivemos muitos anos que nós brasileiros nos sentimos vitoriosos, não é verdade? Nos sentimos agora sim, nós vamos dominar o mundo. E, uns tempinhos para cá, a gente está se sentindo meio para baixo. Quem sabe aí aconteçam algumas coisas que façam com que a gente volte e tenha esse ânimo que a gente tinha antes. E aí a coisa deslança melhor. E com os últimos acontecimentos no país, a montadora acredita que agora tem luz no final do túnel? Olha, nós anunciamos dois importantes planos de investimento. E a gente acredita claramente que... Olha, deixa eu colocar de uma maneira diferente. Eu estou há 40 anos nesse negócio, Seama. Nós somos cíclicos, nós somos um país cíclico e as coisas acontecem para o lado ruim muito rápido e para o lado bom também muito rápido. Sim, nós acreditamos, estamos investindo. De novo, vamos ter um total entre versões e novidades de 12 lançamentos esse ano e a gente acredita sim, vai voltar, vai voltar. Talvez demore um pouco mais do que eu gostaria, mas vai voltar o mercado. Daqui a menos de 30 dias a gente vai se encontrar para o novo cruz? Vamos nos encontrar aqui, é 30 dias? Eu não lembro a data exata, menos? 5 de junho. Não, aliás, 5 não. 30 de maio a 3 de junho. Isso. Vamos nos encontrar para o novo cruz? Vamos sim, com certeza. Bom, então é em primeira mão aí para o Bahia Motor. É cruz, está todo mundo enrolando, mas é o cruz mesmo. Muito obrigada e a Bahia está te esperando. Vamos, é só convidar. Aliás, já é o 20º convite que o Bahia Motor faz para Marcos Munhoz, o vice-presidente da GM. Vamos lá, Bahia. Não, nós temos sim um programa esse ano um pouco diferente do que nós tivemos no ano passado. No ano passado nós tivemos um programa interno, um programa de construir todos esses produtos. Agora que eles estão prontos, esse ano nós vamos ter um programa mais externo e aí sim nós vamos visitar os estados todos e a Bahia com certeza está na minha lista. E Munhoz parece que vai para o Rali do Batom, viu moçada? É verdade? Só para a bandeirada. E Munhoz parece que vai para o Rali do Batom, viu moçada, 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 viu Obrigado.